MÚSICA Aumenta o volume do seu rádio e já pega o aparelho e liga pra cá. Moreia, Vila Aliança, Vila Kennedy, o povo do 7-7, reanelos... Como morador aqui do Batam, percebo muito que falta investimento de uma maneira geral. Não só na cultura, mas como educação. Porque o povo leva muito o Batam como Batam à comunidade pacificada. Esquece do Batam como comunidade. Meu nome é Armando Gamboa, eu sou mediador de leitura do projeto Troca-Troca. É um projeto da Secretaria Municipal de Cultura. É muito importante para a comunidade do Batam o desenvolvimento da cultura e da educação em nossa comunidade. E a comunidade me mostrou que a demanda é muito maior, apesar de nós não termos nenhum espaço para desenvolver nenhuma atividade cultural. Esse convívio social é que nós precisamos trabalhar. Essa é a integração de um com o outro. E o Batam ser o único. Eles não descem para interagir lá embaixo. E os lá de baixo não sobem para interagir aqui em cima. Poxa, amado nesse Batam. Desde criança, nunca vi melhoria nesse Batam, gente. Hoje em dia a gente não tem mais esse certo tipo de liberdade. Eu acho que nossa liberdade foi meio que tirada pela segurança. A gente é favela, a gente gosta do bairro, a gente gosta do pagode e é cultura nossa. Mas atualmente pensando nessa política pública que deveria ser voltada mais para o jovem e deveria acompanhar muito esse processo de pacificação, no Batam atualmente não acontece. A gente não recebe tal investimento para que se fosse criado um equipamento, um espaço que aportasse as atividades culturais do Batam. Por isso, inclusive, estamos na calçada aqui. Enfim, a própria ocupação da calçada é um problema na medida em que temos que negociar com o comerciante local. Enfim, brigamos inclusive para garantir isso, garantir um espaço onde a gente possa desenvolver outros projetos culturais que não seja apenas o projeto de leitura. Muitos projetos chegam e não tem espaço como ponto de cultura no nosso olhar. Hoje, sem um espaço adequado para poder pegar e desenvolver o seu trabalho cultural dentro da nossa comunidade. Cedemos um espaço a moradores, mas pequeno. Poxa, o Batam já passou por diversas fases, diversas, sabe, trocolências e estamos aí. Agora, esse benefício da UPP, poxa, a hora que a gente pensava que ia ter alguma coisa, né? Estamos tendo, sim, não digo que não, estamos tendo vários benefícios. Poxa, curso para as crianças, curso de fotografia, veio o Faietec, pô, amei, adorei. Poxa, mas eu queria, assim, um pouco de atenção aqui para o nosso morrinho. Ah, em relação ao morrinho, quando chove, a gente trabalha no sol, trabalha na chuva. E quando chove, fica muito precário subir essas ruelas, tem pneus para a gente poder subir porque escorrega. É bastante complicado. Pior que isso é a minha casa, que vai até em cima, minhas coisas ficam tudo estagando, é rata, bicho, que não dá para nada sofrar, tu já não tem quase mais nada. É de muita coisa minha, a gente já não compra com sacrifício, né? Quando chove, ninguém entra, ninguém sai. E a gente só ir nessa situação brava aí. Tem criança, né? Eu não moro aqui não, eu moro ali na frente ali, ó. Então, a gente vai ver quem mora aqui, aqui embaixo, nem quem mora lá em cima não, quem mora aqui. Então é um problema que quando enche aqui, ó, vai lá em cima, onde ela está sentada, vai lá em cima, cobre isso aí, ó, para ver como é que é. Aqui é cheio de criança aqui, ó. É difícil. Mas ninguém quer resolver, né? Alguém tem que resolver isso aqui. O governo, a prefeitura, precisa olhar mais para cá em relação a investimentos. A gente precisa de muita coisa. Vários pontos no Batam que apresentam até alagamento aí em épocas de chuva. Muitas promessas, né? O governo chega, promete, vai embora e não cumpre. Temos ainda dentro do Batam valas negras. Temos ainda na comunidade do Morrinho, que é uma comunidade que se formou há pouco tempo, que não tem ainda totalmente o esgoto tratado. Então o descaso com a comunidade do Batam é grande. Por exemplo, ver a melhoria lá para o outro lado do morro, aqui, no veio. Um cimento sequer, para poder a gente parar de pisar na lama. No veio. Um, uma manilha sequer. A gente está jogando para a casa das pessoas lá embaixo. E já estamos arrumando briga individual com os moradores lá de baixo. Porque aqui, ninguém dá atenção para nós, entendeu? Se der uma chuvinha que está aqui, ó, daqui a pouquinho isso aqui está cheio de lama. Mas não pode passar ninguém aqui. A gente se sente seguro, até por conta da UPP. Está sempre monitorando todas as ruas. Mas a gente sente muita dificuldade com relação à própria comunidade. É muito precário a saúde aqui dentro da comunidade. Se eu sou morador de uma área, sou pacificada, e percebo que essa mesma pacificação que acontece na Zona Sul e a da Zona Oeste não acompanha esse desenvolvimento, é muito frustrante isso. Eu vivo no Batam vendo que aqui tem a carência de uma pista de skate, que muitas pessoas, às vezes, têm que sair para outros lugares. Às vezes, temos que pegar conduções, ônibus, vai para a Madureira, vai para a Sulacap, Engenhão, Maracanã, para podermos praticar o esporte que nós mais queremos. Vivemos dias muito bons, mas precisamos melhorar mais. Quando nós conseguirmos atingir esse propósito, eu vou falar para vocês que Batam está evoluindo. Precisamos da construção desse tipo de espaço para que outros projetos culturais sejam desenvolvidos na comunidade. Assim como outros projetos culturais que estão chegando na comunidade, como o nosso olhar, e que não tem espaço para desenvolver o seu trabalho. Então, até tendo a pedido de toda a comunidade, certo? Eu vou mandar essa daqui já, tradição, na comunidade, já ela já conhece, mano. Os amigos da Pracinha também, forte abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto